Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a prof. Gabi Castro e na nossa oficina do livro didático de hoje, vocês vão ver as respostas do livro Se Liga na Língua, do oitavo ano. Mas antes disso, se inscreva no canal e deixe seu like. Ah, e não se esqueça de pausar o vídeo para as respostas da página que você quer, tá bom? Então, bora para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto